Pra quem quer investir em uma startup, como que é o processo? Por exemplo, hoje... Ah, essa pergunta é ótima. Você vai atrás do cliente... E as fases da startup mesmo, assim, né? Vamos tentar explicar desde o começo, porque assim, a gente já conceituou aqui o que é startup, e tem alguns agentes nessa jornada, né, do ciclo da startup. Então, você como empreendedor, vamos colocar vocês aqui como exemplo. Puxa, vou abrir a empresa, eu tenho dinheiro. Primeiro, a gente faz o business plan, e isso reza pra dar tudo certo, né? Porque a planilha, ai que lindo, olha o Excel. Excel aceita tudo. Isso, aí você chega ali. Olha a projeção aqui. Nossa, daqui cinco anos eu estou milionário. Mas aí, no dia a dia, a gente sabe que não é aquilo que de fato acontece. Então, primeiro, abrir, descobrir que tem uma dor, sei como resolver, tenho a solução, preciso testar o meu MVP, que é o meu mínimo produto viável. Como que eu faço isso? Bom, então vamos lá. Eu tenho recursos próprios? Eu, empreendedor? Vocês tiveram? Ah, puxa, eu vendi um carro. Isso se chama bootstrapping. Eu vendi um carro, uma casa, eu peguei minhas economias e pus no meu negócio. Posso fazer por bootstrapping? Não tem problema nenhum. Outra fase. Family, friends and fools. Puxa, não tenho grana, não dá pra fazer bootstrapping. Como que a gente vai fazer então? Ah, eu vou pegar meu pai, ou meu melhor amigo, ou mesmo fools tolos que acreditam nessa ideia. Ou seja, saiba vender. A gente vai chegar lá sobre o pitch, vai conversar. Mas você tem que ter aquele brilho no olho de que você é foda, você sabe fazer mesmo. Porque hoje, os empreendedores falam assim, olha, não tem nenhuma solução no mercado igual a minha. Tem sim, querida, tem. Tem várias, tem várias. Então, você como na cadeira de investidor, você vê ali. Porque você tá acostumado, quando você é investidor profissional, a analisar muitas startups e olhar os números. Olhar, não só os números, tá? Porque quando você, a gente vai chegar lá. Vamos voltar, porque senão vai ficar, tem muito assunto pra falar dessa parte. Então, você tá lá nos três apps, Family, Friends and Fools. Peguei os recursos e tal. Normalmente, essas fases são super bagunçadas. Você ainda não buscou um advogado. Você abriu um conta simples lá, pagou 80 contos de contador. Você não tem... E aí, ele abriu o CNPJ. Você não tem um contrato social adequado. Você tem um negócio pra você emitir nota fiscal e falar que você existe. Basicamente, essa é a realidade. Não que seja ruim. Cada fase, né? Você vai se comportando como você consegue, né? Com os seus recursos e com o seu conhecimento. Então, se você pega um empresário ou empreendedor que já teve startups, ele não vai começar desse jeito. Ele vai começar diferente. Ele já vai começar com um advogado, com um acordo de sócios. Porque ele sabe que lá na frente, se a gente começar a dar dinheiro a startup, vai dar problema. Na maioria das vezes. Então, legal. Vamos testar o MVP. Validei. Puxa, bacana. Então, quando eu valido, qual que é a segunda fase? Encontrar o meu Product Market Fit. Que é, basicamente, a versão melhorada do meu MVP. Aquela que vai tracionar o meu negócio, que eu vou ganhar dinheiro com ele exponencialmente. Que é aumentar a minha receita e manter os mesmos níveis de despesa. Legal. Puxa, agora eu tô faturando bem, tô tracionando. Acho que tá na hora de conseguir um investidor anjo. Puxa, o investidor anjo, qual que é o papel dele? Vamos lá. Quando você é investidor anjo, o que que você busca? Você, como investidor, você quer lucro, certo? Você quer dinheiro no bolso. Você quer... Exato. Então, quando você é um investidor que é profissional e sabe o que você tá fazendo, você sabe que aquele investimento em startup, ele é de alto risco. Só que da mesma maneira que ele é de alto risco, eu também posso ter altos ganhos no futuro. Num futuro até que curto, de 10 anos, pensando assim, a longo prazo. Então, o que que o investidor coloca na balança? Ele vai analisar aquela startup, vai ver quem são os empreendedores, vai analisar os números, vai analisar os instrumentos que já existem jurídicos. Fazendo uma pequena diligência, porque não é nada muito complexo, a startup, ela não tem um histórico muito grande, né? Então, por exemplo, se você tem um produto SaaS, que é Software as a Service, o que que você vai analisar ali? Você tem a propriedade intelectual daquele produto? Quem que fez? Quem que criou aquele software? Qual que é o CAC daquele, pra conseguir um cliente? CAC é cuja aquisição do cliente, né? Pra quem não sabe ali. Então, ele é alto pra eu conseguir, de fato, que aquela pessoa se torne o meu cliente? E existe faixas de que o investidor ache o CAC alto ou não, ou depende muito do segmento? Depende, depende e precisa analisar o negócio concreto. Não dá pra falar aqui de uma forma genérica, porque aí eu seria responsável de falar, ó, CAC alto é esse. Não, você tem que olhar o mercado e, antes disso, o investidor, ele vai ver a barreira de entrada daquilo. Puxa, tem muito concorrente, ele vai fazer aquela análise SWOT do negócio e vai ver se tem mercado. Quanto mais nichado, mais difícil de você conseguir um investidor, porque, lógico, cada investidor tem uma tese de investimento. Então, pode ser que eu, Adriana, só invista em Legal Tax, ou você só invista em empresas de Fintechs, e tá tudo certo. Mas, voltando à linha de raciocínio, analisei o CAC e aí a gente vê o LTV, que é o Lifetime Value. Quanto tempo aquele cliente fica comigo, depois que ele se torna meu cliente? Porque quanto maior é esse número em relação ao CAC, melhor pra empresa. Então, você analisou todos aqueles números como investidor, a gente fala, puxa, sinal verde pra investir. Só que aí, como que eu tenho que fazer esse investimento? Porque o que eu busco? ROE, como a gente tava falando antes de começar a gravação. Eu busco o retorno do meu investimento e eu quero 5, 10, 20 vezes esse, é de alto risco, mas também eu vou ganhar muito dinheiro se der tudo certo. Imagina se você tivesse investido no Facebook, 20 anos atrás, ou no Uber, você estaria bem, né? Tá na própria Amazon, né? Exato. É, Spotify. Spotify, todas essas empresas, 99, todas essas empresas, se você, como investidor, tivesse acreditado, né? Tivesse investido em Bitcoin, sei lá. Às vezes eu pergunto pros meus, quando eu entrevista, falo, olha, se você pudesse voltar 10 anos atrás, o que você faria? Tem uns engraçadinhos que falam, investindo em Bitcoin. Mas voltando aqui. Legal, então, vamos fazer o investimento anjo. Como que eu faço esse investimento, né? Eu, como investidor, o que que eu preciso me preocupar, né? O que que eu tenho que tomar cuidado quando eu vou investir numa startup? Então, em primeiro lugar, a gente utiliza um instrumento que chama mútuo conversível, que é um contrato onde eu empresto dinheiro pra vocês, por um período X de tempo, e aí, em contrapartida, eu tenho o direito a converter esse empréstimo em participação societária no futuro. E ele é um contrato que ele é meio, ele é um Frankenstein, sabe? Uma mistura de várias coisas que a gente foi, os operadores do direito foram criando pra criar uma estrutura que pudesse ali fazer jus ao investimento. Porque é um mútuo, puxa, é um mútuo, mas conversível em participação. Então, ele vai te dar o direito de exercer essa participação societária se tudo der certo. Então, a gente coloca diversas cláusulas no contrato.